DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Minha casa com goteira, chove a noite inteira Passava mó veneno até pra descansar E na segunda-feira, ia trampar na feira Ganhava mó merca, dava pra ajudar Do nada meu talento evoluiu Em casa troquei um papo com Deus O neguinho lá do Jardim Brasil A favela venceu Eita, o mundão girou Barraco virou moção, Jesus que abençoou Eita, o mundão girou Barraco virou foguetão, meu sonho realizou Minha casa com goteira, chove a noite inteira Passava mó veneno até pra descansar E na segunda-feira, ia trampar na feira Ganhava mó merca, dava pra ajudar Do nada meu talento evoluiu Em casa troquei um papo com Deus O neguinho lá do Jardim Brasil O neguinho lá do Jardim Brasil A favela venceu Eita, o mundão girou Barraco virou moção, Jesus que abençoou Eita, o mundão girou Barraco virou foguetão, meu sonho realizou Oh 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 E aí O mundão girou, barraco virou montão, Jesus te abençoou, eita, o mundão girou, o baile virou foguetão, meu sonho realizou...